Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais uma gameplay de Mobile Legends. Nesse vídeo aqui eu joguei mais uma partida com a Ruby. Como eu falei, eu jogo sempre a primeira partida com os ítens recomendados, depois eu busco fazer uma build. Então nessa aqui eu tô trazendo a build aí pra vocês, no final do vídeo eu mostro a build. Uma build de dano ali ficou bem legal, cara. Ela dá muito crítico, fica bem nervosa. Ela é clara, é um pouco papel ela, mas você pega nas mãos e jogar direitinho com ela, dá pra jogar ali tranquilo, cara. Dá pra matar bastante. Nessa gameplay foi mais ou menos, cara. Eu tava um pouco cansado, já tinha jogado umas duas partidas, só peguei time ruim, cara. Então eu acabei de resolver postar assim mesmo. E mesmo nesse time aí que a gente pegou, os caras reclamando pra caramba, velho. Pô, vamos jogar, né galera? Não é ficar só reclamando. Às vezes o cara se preocupa mais em ficar reclamando do que jogar. Então a gente acabou não se dando muito bem na partida. Mas beleza, foi tranquilo a partida, foi boa. Deixar meus créditos aqui, quem me passou essa build foi o Lobby. Bem legal a build aí pra você que tá procurando a build de DPS aí pra Ruby. Então no final do vídeo eu mostro a build. Então galera, é isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Vou deixar a partida aí com vocês. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo pra dar aquela força. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Se já é inscrito, ative o sininho pra receber as notificações de quando sair vídeo novo. Muito obrigado a todos e valeu! Mano, aqui tem dois e oitenta. A minha tá parando, tá dando as engasgadas. Aqui já começou ruim, véi. Ei, Mobileyzão! Que gostoso jogar Mobiley. Mano, pelo amor de Deus. Tem dois ADC na bot, lei. Puta que pariu, véi. Eu vou morrer feio pra essa carinha. Tipo, eu tô indo na bot, né? Aí tá indo os dois ADC na bot, véi. Fazer o quê, mano? Isso, eu vou morrer pra carinha feia aqui, porque eu não tô conseguindo jogar. Mano, o Chris tá atrás de mim, véi. Fazendo o quê, véi? Mano, tá impossível jogar, na moral. O que que é isso aí? Mano, por isso que eu parei. Não dá, né? É setenta, vou lutar, mas... Sai daqui, véi. Você lembra disso aqui? Não, tem dois ADC aqui, mano. Por que esses dois aqui, véi? Desculpa aí, Cadu. Pode falar, Cadu. Não, posso. Não, é... Você tenta voltar pro mobile, mas daí você lembra que tem isso aqui. Ah, isso é. Olha isso, mano. Desanima pra caramba. Não tem como o nego falar assim. Ah, eu tô usando essa internet. Mano, três horas da manhã. Só tem eu acordado. Aí. Não, você não viu daquela hora lá, na última partida? Do nada, deu 300 de ping e eu que fiquei teleportando no mapa inteiro. Eu falei, mas que merda é essa, véi? Tipo, sem motivo nenhum, cara. Não dá pra entender, não. E não é uma coisa, tipo... Se você diz assim, não, é... Raramente acontece, tá ligado? Boa, boa. Vem, vem, vem. Toda hora é isso. Ah, mano. Escrit. Ô, Cadu. Onde é? A Laila não tava aí, mano? Eu não tô... Eu não tô conseguindo nem ver o que eu tô fazendo aqui. Mas tu é um Zé Ruelo mesmo. Tu, em vez de vir comigo aqui na lane, fica indo nessa porra aí. Olha aqui, eu tô até lavado aqui, ó, na minha torre. Não tô conseguindo sair. Nossa. Ah, desisto. Eu já consigo atacar daqui. Ó, assim, adeus Mobile Legends. Ah, pode ter certeza. Eu vou entrar no máximo mesmo pra gravar algum vídeo pro canal e... Nossa, eu só tiver com boa vantagem ainda. Porque se for pra passar raiva pra jogar de verdade, capaz mesmo. Aqui, eu vou morrer, ó. Quer ver? Ela vai lutar em mim, ó. Quer saber? É modo batalha mesmo? Eu vou sair e entrar do jogo pra ver o que vai acontecer. É, faz isso. Não tô nem aí, não. Ah, eu vou ficar jogando em situação dessa. Graças a Deus, eu conheci o... Vem pra cima, cidadão. Porra, Clint. Porra, Clint. Ó, Stun. Chega ele, meu irmão. Não pegou. Matou alguém? Não. Na hora que eu puxo os caras e Stun em todo mundo, o Clint faz porra nenhuma. Esse cara de pequeno... Isso que é foda, né? Os caras só vai pra cima quando você não tem nada pra usar. Ó, puxei. Ah, o Zal veio. Você não tem nada, hein? Socorro! Aí, sai. Morri. Ai, Jesus. Dessa vez o... É porque é o Zal, né? Dessa vez ele foi mais rápido que eu. É. Ele pegou e me jogou pra dentro da torre, é. E tá votado? É, eu... Não, é que eu tipo... Não. Eu fui certo que eu ia puxar ele, tá ligado? Mas eu bastei. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Eu ia puxar ele antes dele e... É. Essa vez ele foi mais rápido. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Na primeira deu, só que o Clint não ajudou. Rapaz, céu. Soltei um puto no peido aqui agora. Rapaz, eu quero saber dos seus peidos, não. Caralho. Não tô aguentando ficar aqui, não. Soltei as escrituras erradas, meu. Nossa. Falar pra você que entrar e sair, mas adianta muito mal. É. Não, vou ficar... Sai, mano. O cara deu a ser debaixo da sua torre, né? Tá. Aqui, mano. Pensa no negócio que eu acho zoado, ó. Olha lá, mano. O cara vem, vem que vem, eu acho. Tá nem não pra torre, não. Quase me pegou, velho. A torre, velho. Tinha que ser um dano desgraçado, velho. Tipo assim, é três porradas e matar o cara, velho. Eu quero ver neguinho te buscar embaixo de torre, velho. Porque a torre é pra te defender, não é não? Não é verdade? Uhum. Mas, mano, quantas vezes o cara não vai te buscar embaixo da torre e vai embora de boa? Olha isso. Impossível jogar com esse lag. Impossível. Eu tô falando baixo aqui porque eu não posso gritar mesmo. Senão eu tava berrando aqui de raiva. Ah, esse aqui tá puro. Olha o comentário. Ah, eu vi. Pera aí. Agora eu não posso responder. Eu respondi pra você. Deixa eu responder ele aqui. Ai, deixa eu respirar. Respira, respira fundo. Solta o tupeio daí. Tá não tá aí xingando, não. É. O cara perguntou se eu tô gravando. Cara, eu tava tão feliz por estar jogando bem aqui de gordo e bebendo. Acontece um bagulho difícil. Tá travado em 287. Não sai. Olha lá. Meu Deus, rende isso. E aí, que time lixo. É, isso aí. Esse cara só sabe reclamar. Agora foi certo. Agora foi certo. Agora eu joguei certo, tá, pô. O double kill, é double kill. Ah, velho. Na moral, o cara pegou meus kills, velho. Fiz todo o trabalho. Puxei os caras, tunei. E o cara, foi da ponta, pegou meu kill, velho. E a Karina vai lá debaixo da tua irmã. Vai me matar. Os dois. Caralho, velho. Mas que porra, mano. Eu tive todo o trabalho quando a gente roubou meus dois kills, viado. A Karina deve estar afidada já, né? Ó, 6-0 ela tá. Por isso que ela grudou em mim ali, mal. Derreteu. O lobby tá falando no Discord. Ele falou que tá vendo meu vídeo do Alucard, eu não entendi. Tava vendo. Ah, tá. Acho que é isso, né? Não sei por que algumas palavras não vai. Tipo... Tá fogo na bunda, né? Na verdade. Ah, porque tipo... Eu sei que tem. Pode ter... Como é que fala? Se a palavra é... Como é que fala? Vai restringir a palavra? Palavrão mesmo. Não, mas não é isso. Censurado. Censurado, isso. Pode censurar a palavra, mas... Tipo... Tem umas palavras que não tem nada a ver, pô? O que tem a ver? É... Isso não censura a palavra. Talvez censura a letra. É, então. O que é que tem a ver isso? O que é que tem a ver isso? Tá vendo só aqui no mobile? Mano... Não. O lag tá... Não tá ajudando muito, não. Na outra partida, cara. Eu fiquei teleportando igual uma besta. Tanto lag. Nessa daqui... Voltou. Nessa aqui tá normal até. Não tá... Voltou a MS Droid. Ah, boa. Agora. Foi a hora que ele vai voltar. Alucardão vindo jogar aqui pra seguir, ó. Pegando as mães de jogar aqui com a Ruby, eu tô achando bem melhor ela. Ela dando ela fica foda mesmo. Aí, eu mandei um print aí no grupo aí, ó. Do Discord. Print do quê? Aquela build lá que eu te mostrei. Ai, ele não toma stun, né? Esqueci. Da Ruby. Da Ruby? Mas a dela... Eu tô usando ela, né? Aquela mesmo. Você me passou? Eu tô usando ela. Eu só mudei o último, né? Você mudou usar três... No caso, também, também, no auto-fisão alteração. Eu te botei só dois, só. Só dois, é. Eu acho que ficou melhor também. Ah, eu tô gostando, velho. O dano dela fica alto e... É só você pegar as mães de jogar com ela, não... Pessoal reclama muito. Velho, eu tô aqui desde o começo do jogo. Aí, o cara vem pra cá e fica mandando sair daqui. Ô, vai pra puta que pariu, velho. Esse cara é muito doido, sei lá. Não sabe jogar, não, velho. Ah, velho. Essa carinha não, velho. Essa carinha tá... Tá afidada, velho. Tá muito forte, velho. Nossa. Acabei de carregar. A qualidade dela de... Não entendi, Laube. Acabei de carregar os caras. Ué, droge, eu vou aí. Não, a gente tá pegando uns caras... Puta que pariu, velho. Ô. Eu vou te carregar esses caras, né, mano. Ô, Cadu. Oi. Tu vai fazer... Tu vai ficar aí na bot aí? Eu vou ir na bot aí. Ó, tá carregada a ult, ó. Vem, vem, vem. Calma aí, calma aí. Eu não tenho... Ah, velho. Fui pra cima sozinho. Ai. Segura, segura, segura. Vai levar à toa, irmão. Aí, boa, boa. Boa, boa. Tá falando com o maior gorge que você respeita. É, vamos morrer agora aí. Sai, socorro. Deixa eu ver o que... Vai demorar aí ainda. O computador falou? Vimos. Oi? Segura, segura, segura. Boa, boa. Segura esse tripocul de gorge. Segura tripoculzinho de gorge. Meu Deus, tô felizão. Ih, pelei sem querer. Perdi um pele. Ó, fala aí, Lopes. Descubra aí. Deixa pra mim, deixa pra mim. Eu preciso recuperar. Eu acho que eu só vou essa, mano. Tá tarde pra caralho, já. Ó, tem gente aqui, ó. Ó, ó, a carinha. Nossa, corre, 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 corre. Não, 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 não. Tem a Lucard junto. É. Aí não dá, né? Eu tô só metade do HP ainda. Eu vou voltar na base. A Karina pulou, não sei se você morreu. Não, não. Já era. Esse, essa, essa Ruby aqui no TF, mano. Ela, ela puxa, dá essa puxada e dá um stun, velho. Cabou, mano. Boa, volta aqui, volta aqui, rapaz. Ela regaça com o fogo. Ó, eu vou puxar, vou puxar. Vem, vem, vem. Ó, estudou, estudou. Boa, vai, vai, vai. Boa. Ó, seu viado. Deixa um kill pra mim, caralho. Toma no cu. O board que é esse, meu Deus do céu. Igual de viado, fica só pegando os kills, filha da puxada. Ah, mas a Karina quando pula assim, e o cara não matou, velho. Ah não, tá demais esse cara, hein. Ih, a Lailazinha. Não, não, não. Coitada da Lailazinha. Cuidado, a Karina tá por aí, ó. Nossa, a Karina tá demais. Ah, a Karina... Conhece o personagem aqui, ó. Eu fico com o cu na mão com a Karina. Ela já tem um off, já. Nossa, a Lailazinha tá cagando. Deixa eu ver. Ela tá fidando, né? Ela não tá conseguindo matar ninguém, pelo menos. Nossa, já tem cinco. Ela tá três, sim. Eu tava com três mortes até agora. Daí meu ping voltou. Tava zero e três. Agora eu tô quatro e quatro já. Tipo, eu morri uma vez e já matei quatro. Oxi, eu tô só na assistência. Eu tô um, dois, oito. Você filha da puta ficou pegando os kills. Você, seu viado. Não, eu... A gente pegou dois também. Ai, mano, a Karina chegou aqui em mim, velho. Eu vou morrer. Socorro. Vai já? Você vai ficar dando uns pulos aí, não sei. Pior que eu... Quase que eu matou ela aí. Não, matar não, né? Mas se ela vinha pra cima, eu matava. Ah, veio a Lucardi também, velho. Ô, vem ajudar aqui, mano. Calma, o cliente chegou. Vou descer pra ajudar, calma aí. Ah, não pegou. Ei, bosta. Tô sem muito dano ainda. Essa... Ô, Lobby. Lobby tá aí? Morreu. Morreu. Rapaz. Rapaz. Ó, Karina. Ó, Karina. Ó, seus viados. Ó, o stun. Ah, velho. Karina é desgraçada, velho. Matei, não matei. Ai, gente. Karina, velho. Ela tá muito cuidada, velho. Ó. Tá demais, cuidada. Ó, ela tá 10-2, velho. 10 barras. Nossa, é louco. Tá com 8k de farm já. Cuidado, cuidados, cuidados, cuidados. Ó, vai levar a torre já. É, rapaz. Não adianta ficar reclamando, não. Ah, vai dar o culo, mano. Esses caras. Fazer objetivo, né? Levou uma torre deles até agora e tá fazendo objetivo. É. Porque eu não sei, né? Se daram tudo a Karina, aí se ela ficar aí, ó. Tá tão levando a outra torre aqui, ó. Olha, puxa. Vem, 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 vai ser lindo. Vem, vem, vem. Aí, boa, mano. Boa, boa, boa. Fala que não é foda essa puxada dela. E mais, ainda mais quando os caras estão debaixo da torre moscando. É. Mas tu é um god filho da puta que fica pegando meus kills tudo, velho. É por causa desse kill dele em área? Ele fica dando uns daninhas aqui. Ele tem que passar essa força nessa tua prancha aí, desgraçado. Ô louco, vou dar a chinela. Ladrão, desgraçado. Passar ali o rodo. Tô jogando de suporte, cara. Tô 2, 3, 9. Caramba, eu entrei pra trás aqui, eu corri mó pra trásão. Eles vão ganhar meu tamanho. Equipei o Spin de Tor, agora ela vai ficar nervosinha, hein? Ó, deixa eu ver como é que tá aqui meus equipamentos. Beleza, eu já vou equipar mais um. Opa. Eu esqueço o nome dessa porra toda hora. A Karina, Karina, vem aqui. Aí, tô indo. Pode vir, pode vir que o estudo tá carregado. Vem. Tá, 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 tá no pente. Tá no pente. Calma, calma. Fica aqui perto de mim que eu preciso ver você. Uhum. Ô, caramba, taquei o bicho lá. Atra ela, atra ela. Deixa ela vir pra cá. Vai, tô indo atacar o bicho toda hora. Que bosta, meu jogo tá bugando aqui. Ela veio, ela veio, vem. Ah, não pegou, velho. Que porra, mano. Quanto tempo demora? Ah, é rapidinho, 15 segundos. Ah, tá, então espera. Volta, volta. Ó o mid, ó o mid. Vamos, vamos. Não, deixa ela aí, deixa ela aí. Ah, mano, esses caras... Mano, eu tenho raiva de jogar com quem fica reclamando, velho. O cara, ao invés de jogar, fica só reclamando, velho. Ó o alucard aqui, chegou. Mano, o que alucard faz da porra? Que isso, velho? Porra, velho. O cara te mata e nem... Parece que nem... Você nem rela no cara, velho. É só as caras, velho. Meu Deus, roubei o Q lindamente. Eu acho engraçado que ninguém pede pra nerfar o alucard, né? Eu lembro da época da Karina. É. A Karina que tava matando pra caralho, os caras ficavam todos chorando. Né, tem que nerfar a Karina, que não sei o quê. Tudo chorando, porque eu não jogava com ela. Agora, todo mundo joga com o alucard, ninguém pede pra nerfar ele. Ah, se lá você tava... Verdade. O cara... Ó o erro dos alvos. O cara te mata sem... Sai de boa ainda, se é doido. O cara tá pensando por que eu tô fazendo rubi de ataque. Eu vou fazer o quê, tanque? Eu vou apertar aqui, peraí. Não, mas é porque eles vão falar que é. Que nego eu acho. Ela nem tem, né? É tão boa pra tanque. Eu não sei o que você quiser, eu sei que tá jogando. Ela tá desidado, tá? As conversas. Ó o Clint cagando. Não, o Clint reclama, reclama, mas daí ele quer ir sozinho pra cima de uma fida. Eu acho que ela não ficaria ruim em tanque, sabe? Porque ela tem controle de grupo. Mas sei lá, eu acho que ela... Ela DPS é bem melhor. Se tu vê o tanto de crítico que tá subindo nela depois que eu potei o espinho de Thor, velho. É muito crítico, velho. É muito dano. Ó a Karina. É. É, o cara tem razão, né? Pelo menos dessa vez ele falou certo, né? Falou pra voltar, senão vai morrer. Ó, o Clint foi, foi pra lá ainda. Ó. Olha os caras na top, olha os caras na top. Eu já tô morto. Cisal pulou, matou. Ah, Lukáti, filho da puta. Ah, velho. Tiro do caralho. Pra pegar o seu kill só. É, só serve pra isso, esse filho da puta. Só reclama. Ele vai me xingar nos comentários do vídeo. A Karina foi lá só pra matar ele, ó. É, tá certo ela. Veio a oportunidade, né? Mano, que bom que tá, tipo, 4-4 morto, entendeu? Nós ia tomar no cu agora. Vai, Gord de lixo. Gord de lixo do caralho. Esse Gord de ADC. Melhor Gord que tem. Ah, esse cara tá querendo fazer boys, é? Vai lá. Eu fechei minha build. Ah, a minha ainda não. Isso é mais caro. Mano, você tem noção. Ela... Ah, velho. Sai, mano. Pô, eu vou morrer, mano. Ai, Jesus. Impossível. Os dois pulando em mim. O cara só quer kill e vai morrer ainda, ó. Segue na morrida dele. Ah. Vamos perder essa porra. Não é? Nossa, travou aqui. Acabou. Acabou. É lá, mano. Mais uma pra conta. É. Pior que eu nem fechei a build. Eu não digo, não, mano. Eu nem jogo mesmo. Nem jogo mais hero. É... Mobile Legends, né? É. E os caras ficam putos por modo batalha. Eu fui o único que pegou o ouro ainda. Certo, peguei. Olha lá. Ah, oito de assistência. Mas olha aí, ó. Se não fosse que lag... Gosta, seu viado. Você ficou roubando no escritório. Mas se não fosse que lag de começou lá, você viu que depois do lag eu comecei a matar? Oh. Você é doido. Os caras ficam reclamando, velho. Em vez de jogar, ficam reclamando. Nossa, sério. É demais. Não é pouca reclamação, não. É. Ah, mano. Eu fiz o que eu pude, né? Bom, eu vou finalizar o vídeo aqui. Deixa eu mostrar a build ali pro pessoal. A build é bacana. Não sei se vocês repararam. É a quantidade de crítico, cara. Eu batendo normal nos bichos e é muito crítico, cara. É mil, 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 mil toda hora. E isso a build nem tava fechada ainda. Ainda ia colocar mais um equipamento, ó. Mostrar aqui a build pra vocês, ó. Ainda faltava colocar mais um lãmina da destruição. São duas, no caso. Aí depois era só o escudinho, né? O escudinho não ia fazer a diferença no dano, né? Mas depois que colocou a segunda lãmina da destruição... Mano do céu. Ela fica nervosa demais. É muito dano, cara. É tipo pra você puxar o cara e estrupar ele. Só que não deu pra me fechar a build e tava ruim, né? Os caras afidados, né? O Alucard afidado, a Karina afidada. Então tava meio... Tava um pouco complicado. A Karina tava... É. Aí, tipo, não tinha muito o que fazer. Bom, a build é essa aí, ó. Mostra aí pra vocês. Pode usar aí que é bacana. Que nem o cara falou ali nos comentários lá na partida. Se quiser usar ela tanque, eu nunca usei. Não sei como é que fica, não. Talvez fique interessante. Ela tem um controle de grupo interessante, né? Pra TF é uma boa, né? Mas é... Tipo, você fazer uma build só pra TF também... Não sei se é tão legal, né? Aí vai de você, né? Se quiser utilizar, né? E o Cadu tá anunciando oficialmente que vai ser aposentado numa baile. É, não. Não dá mais, não, galera. Foi mal. Ai, cara. É foda. Eu sei lá. É, saiu com ele. Eu comecei... Eu dei uma lagadinha só no comecinho ali. Depois parou. Mas na partida anterior... Puta que pariu, velho. Diabo era aquilo, velho. Tava possuído. Você correu pra tu. Tava possuído ali, né? Vou finalizar o vídeo. Depois dá uma voltinha na torre lá. Bom, galera. É isso aí. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir e compartilhar o vídeo pra dar aquela força, né? O Bugatrupo tá embaçado, né? Tô precisando muito da ajuda de vocês aí. Então, compartilha esse vídeo. Ativa o sininho. E vai lá no canal do Cadu e se inscreve lá também, que ele também tá precisando da ajuda de vocês aí. O canal dele tá bem bacana. Bom, falou aí, galera. Valeu, hein? Falou. 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 Falou.